O meu guia era o príncipe do pecado Mas porém, um homem um certo dia me reencontrou E o alto preço pagou e hoje liberto estou Hoje eu não sou mais escravizado Um homem chamado Jesus é esse meu libertado Liberdade Jesus tem proclamado Vida nova tem dado Sou feliz com Jesus ao meu lado Liberdade Jesus tem proclamado Vida nova tem dado Sou feliz com Jesus ao meu lado Era escravo e vivia sempre cansado Na angústia, na tristeza sou meu julgador Liberdade eu não tinha Cristo eu tenho Que na cruz por mim morreu Vida nova me deu Que salva Jesus Hoje eu não sou mais escravizado Um homem chamado Jesus tem me libertado Liberdade Jesus tem proclamado Vida nova tem dado Sou feliz com Jesus ao meu lado Liberdade Jesus tem proclamado Vida nova tem dado Sou feliz com Jesus ao meu lado Vida nova tem dado Vida nova tem dado